A Defesa Civil de Caratinga informa que devido às chuvas dos últimos dias da cidade há um risco moderado de deslizamentos de terra em encostas naturais. A instituição municipal orienta os moradores de áreas de risco que tenham atenção redobrada e qualquer sinal de perigo se protejam em local seguro. Para acionar a Defesa Civil em Caratinga é só ligar para o telefone 199 ou o contato de WhatsApp 33 3329 8043.